A, Z, Paz, Pachico, Alves, Zeno. Não. Não. Zena, Pachico, não é. É Zepá. Então, mas não és Zena. Mas pode vir a ser. Pode vir a ser. Posso vir a ser? Ok. Pode vir a ser, Zena. É uma possibilidade. Ah, Pai, não, André. Quando deixaste de pensar que eu penso de ti de maneira como tu pensas que eu penso, foi errado. Mas eu não penso que tu pensas que tu pensas que tu pensas. Eu só penso que fiquei triste e ponto. Sim, mas eu não pensei que tu eras assim nunca. Eu só achei que pareceu que naquele momento estavas a ser um bocado assim. Ok. Mas nunca pensei, nem me passou pela cabeça, que tu eras assim, que eu sei que não és. Tá bom. Por que é que não descanses um bocado? Eu vou fazer as tarefas primeiro. Porque... Não sei. Olha, eu vou ver a minha roupa toda. O quarto líder tem a ser arrumado ali. Sim. Tem a roupa minha. Vou fazer a cama grande, como está feita. Vou... Vou... Eu já vou-te ajudar. Vamos as tuas fazer agora. Vamos fazer agora. Uma ondada? Sim. Ah, pá, ajuda-me a levantar-te. Tens a ver, malta, e eu também estou. Mas eu não consigo fazer quase nada, porque estou mesmo... Eu estava ali sentado, já que só queria dormir, meu. É sério. Eu estou... Olha, e estou com este, sabes? Olha, subi... Parece que tem um peso aqui. Subi. Para fazer assim. Subi e deixasse. Eu ia contigo, lá para cima, para a cama grande. Nem sequer tirava, nem precisava de tirar os lençóis para fora. Deitava mesmo assim, com roupa, e dormia à tarde. Não, nem sequer a tarde, tudo isso, eu precisava de meia hora, pelo menos. Para dormir-se, meia hora só. Sim, só para... E chegava-te. Mas isso podes fazer? I don't know. Claro que podes. Queres ir fazer isso até eles tocarem as bozinas? Eles vão tocar logo, mas a gente... A gente pode ir. Podem-nos dar só 20 minutos, obrigado. E fazíamos. Se eles se tocassem, podem tocar. Ao menos, o não é garantido. Vamos quebrar uma regra, vamos, anda. Quebrar o quê? Ah, vamos? Vamos. Não é quebrar uma regra, é tipo, até eles tocarem. Eu tenho que levantar, quer dizer, já estou fraco, ainda tenho que levantar. Mas tu... Tu... Sabias que emagrecibo é? Perdi o é-volume. Eu sei, eu vi. Perdi o é-volume. O Pedro está a dizer assim, olha André, tu estás como quando eu cheguei. Veste, tu estás linda mesmo. E sim, eu concordo com o Big, ias ficar amazing, careca. Careca, tipo, sem... O Big não disse que ia ficar amazing para já. Eu acho que ias ficar amazing, eu acho que o Big quis dizer que ias ficar lindo. Não, acho que ele estava a dizer, tipo, porquê é que não corta? E aceita. Era mais assim mesmo. É, aceita, por isso é que tenho o cabelo assim e não parece que tenho entradas. Mas ficas tão lindo com as tuas entradas. E o pior é quando chega a passar a agenda. Porquê? Desejam-me sempre boas entradas. Ok, por uma vez rio bem. É, vai lá, viva. Ok. E aí, campeão. E aí, campeãozinho. E aí, campeãozinho. E aí, campeãozinho. E aí, ó. E aí, ativa.